Quando as mulheres se encontram, é uma festa e o papo parece não ter fim. Mas será que elas falam mais do que os homens? Que as mulheres falam mais no sentido de que elas são mais expressivas, de que a mulher é mais detalhista e ela transpõe isso para o discurso dela, para a fala dela também, e isso eu concordo, isso é verdade, mas agora a questão da fofoca, da má conversação, tem mais a ver com a questão do caráter da pessoa. Isso pode ocorrer tanto com os homens quanto com as mulheres. E hoje também isso não é uma realidade, as mulheres hoje são tão produtivas quanto os homens. Existem algumas pesquisas, até feitas por uma americana, que ela, essa pesquisa foi feita em 2004, Ela disse assim que as mulheres falam mais do que os homens, publicou uns livros falando sobre isso. Quando a gente vai ler as estatísticas, é assim, o homem fala 15% e a mulher fala 16%, 1% a mais. Então não é que a mulher fale muito mais do que o homem, mas a mulher é mais emotiva, ela é mais sensível, então ela tem uma necessidade maior de fala, sim, mas não é muito tão desproporcional. Em geral, elas passam mais tempo juntas. Será que isso favorece o falar demais? As mulheres às vezes têm mais necessidade de se expressar. Às vezes elas ficam tanto tempo sem se ver e querem contar muitas coisas, tem muitas novidades. E os homens às vezes são mais recatados, são mais ponderados. E nós não, nós queremos contar dos nossos filhos, dos nossos maridos, do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Então, eu acho que neste momento a mulher acaba falando mais um pouco. Algumas mulheres são expressivas e falam demais, e umas mulheres são expressivas e não falam tanto assim. Isso depende de pessoa para pessoa, sabe? Eu não quero dizer que as mulheres não falem mais do que os homens. Todo mundo vê que mulher se expressa mais, mas isso não quer dizer que ela seja mais fofoqueira. Provérbios, no capítulo 11, versículos 12 a 13, diz que o homem entendido se mantém calado, e o fiel de espírito se mantém oculto. Essa tarefa é mais difícil para as mulheres? As mulheres, elas são mais expressivas, são mais emotivas, gostam mais de falar mesmo, principalmente quando estão juntas. Então, se torna uma tarefa mais difícil nesse sentido. Mas a Bíblia, ela dá esse conselho para homens e para mulheres. Então, tanto homens quanto mulheres têm que se adequar aos conselhos bíblicos, medir o que fala, pensar no que fala, para que não fale além do que se deve falar. Às vezes, pela própria euforia, pela ansiedade, necessidade de aceitação. Tem muitas mulheres com baixa autoestima, pessoas mal resolvidas, elas têm tendência a falar pelos cotovelos, sabe? Falar demais. Mas isso não pode ser regra para todas as pessoas. Tem pessoa, tem mulher que não faz isso, como tem homem que faz. Costumes são as coisas que fazemos habitualmente, e a conversação é o ato de falar demais. E como lidar com alguém propenso às más conversações? A mulher tem que ser equilibrada emocionalmente, tem que ser uma pessoa sensata, tem que se submeter à voz do Espírito Santo, e falar menos, e estar ouvindo mais. Mas para isso ela precisa saber que existem as boas conversações. Se eu sou uma pessoa prolixa, que eu gosto de falar, mas eu sou uma pessoa que eu me submeto à voz do Espírito Santo, que eu tenho essa consciência, eu vou me controlar. O interessante é que eu perceba que eu realmente falo demais, que as minhas palavras prejudicam a minha vida e a vida de outras pessoas. O interessante é reconhecer que existe uma falha na minha maneira de falar, na minha maneira de viver, e buscar ajuda. Porque uma pessoa que ela nunca percebe que existe falha nos comportamentos dela, seja falar demais ou qualquer outra coisa, ela nunca vai buscar ajuda. Como deve ser o proceder e falar da mulher sábia? Eu creio com base na palavra. Quando nós caminhamos em provérbios, há tantos versículos que falam que nós devemos buscar, ter um comportamento mais adequado e o falar menos. A palavra compara que até o tolo, ele é comparado como sábio, quando ele fala menos. Então, eu acredito que uma mulher sábia é uma mulher que ouve mais. Ouve mais. Eu acredito que o Senhor já nos deu dois ouvidos, é pra isso. Ouvir mais, falar menos. Nós, enquanto mulheres, que buscamos sabedoria em Deus, precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós fazemos. E como ser essa mulher? Você precisa de buscar ajuda, às vezes um aconselhamento, porque tem gente que fala muito. Se você tem essa dificuldade, sendo homem ou mulher, às vezes é necessário ter uma terapia pra trabalhar essa ansiedade, sabe, essa dificuldade de aceitação, essa baixa autoestima. Eu creio também que Deus transforma a nossa vida. O Espírito Santo tem como atuar na nossa vida e mudar toda a nossa maneira de viver. Tem como uma mulher de Deus se relacionar com uma que não serve a Jesus e não ser influenciada? A mulher de Deus, a mulher cheia do Espírito Santo, se envolver sim com aquela que não conhece a Deus e não ser influenciada por ela, mas influenciá-la. Porque nós somos a luz do mundo, nós somos o sal, então a gente precisa fazer a diferença. A gente precisa ser a diferença, né? E isso é possível na medida que nós, enquanto mulheres, somos curadas, somos saradas, somos transformadas pelo poder do Espírito Santo pra ser luz pra aqueles que estão à nossa volta. Nós precisamos de aprender a conviver com todos os tipos de pessoas. Não é porque nós somos evangélicos, nós somos crentes, nós vamos formar um grupinho só de pessoas que têm essa mesma fé. Aliás, nós somos luz, nós precisamos contaminar as outras pessoas com aquilo de bom que existe dentro de nós. Se eu convivo com uma mulher que ela fala em demasia, que ela é fofoca, que ela tem um comportamento errado, vamos dizer assim, eu posso, através da minha vida, dar um exemplo pra ela de como ser uma mulher de Deus e não adotar esse tipo de comportamento. Eu preciso de ser uma influenciadora. E como lidar com uma pessoa fofoqueira? Nós temos que ser muito delicadas com essa situação. A gente precisa de confrontar, se for necessário, né? Porque, e mostrar que isso não é uma prática de cristão, né? De uma pessoa que é temente ao Senhor. Então nós precisamos de saber conduzir para que isso não venha trazer para a pessoa um, como eu vou dizer, uma revolta, né? Às vezes você chega e fala com ela, sem ferir a pessoa. Como então se curar da fofoca? A primeira coisa que precisa acontecer é ela reconhecer que é fofoqueira, né? Ela precisa dar nome ao pecado. O que acontece muitas vezes é que nós, enquanto mulheres, enquanto ser humano de um modo geral, a gente mascara as nossas falhas, né? A gente não dá nome aos nossos pecados. Uma vez que a gente dá nome às coisas, a gente nomeia o nosso pecado, a gente é confrontada com ele. E automaticamente, fica mais fácil transformar e tirar isso da nossa vida, deixar isso ser removido da nossa vida. A Bíblia também fala assim, se possível, tem de paz com todos. Se eu estou convivendo com uma mulher que fala demais, que fofoca, que tem conduta inadequada e eu procuro através da minha vida mostrar para ela que aquilo não é a melhor maneira de viver, eu confronto também, eu admoestro, eu ensino e ela quer permanecer daquele jeito, não é possível ter paz com uma pessoa assim. Então eu não sirvo para caminhar com uma pessoa que não quer mudança na vida dela. Tchau, tchau.